Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Talvez a última notícia de hoje. Passou a pena a vez, não tem inscrição? Conheça o canal. Vencendo e gostando no caso, por favor se inscreva. Muito nos ajuda a crescer. Críticas e sugestões construtivas também fazem com que a gente possa evoluir ainda mais a nível de YouTube, levar qualidade de vida, opiniões, notícias. Pensamentos e espaços para vocês aí. Divulgação, enfim. Bom, do grupo de WhatsApp da Igreja Santo Antônio de Pado, aqui de Ribeirão Preto, imagem, pizza entre amigos, sabores, mussarela, calabresa e mista. Valor R$ 30,00. Vai ser no próximo dia 27 de fevereiro de 2021, que é um sábado. Lá na imagem não tem, porém eu coloquei o dia, que é sábado. A hora das 10 horas, ou seja, de manhã, até as 14 horas, até a tarde. Endereço é Rua Paraíba, 757, Barrio Campos Elíseos, cidade não tem, porém, coloquei aqui até então, Ribeirão Preto. Fone 16, para quem é de fora, 997533910. 16997533910. Deve ser o WhatsApp e até o próprio, onde, no próprio WhatsApp aí da Igreja Santo Antônio, que divulgaram pelo visto. Informação compartilhada às 10 horas e 37 minutos da manhã de ontem, sábado, 3 de fevereiro de 2021. Então, comunidade, o pessoal fica ligado aí, que vai ter a pizza na Santo Antônio, Mussanena, Calabresa e Mista. Notícia acontece, Vendo Cavalari aparece. Um ótimo domingo a todos, muito Deus, muito Nossa Senhora, muita luz, muita produtividade espiritual positiva, realmente. E vamos tentar ter um pouquinho de sossego na vida, senão não dá, na medida do possível. Acho que na bota. Obrigado por enquanto. Uou!